Olá a todos! A paróquia Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Bilac, convida a todos, para participarem, da 61ª festa de setembro. Parte religiosa Dia 6 de setembro, terça-feira, às 6 da manhã, alvorada com bateria de 21 tiros, para marcar o início dos festejos. Em seguida, missa e procissão, para conduzir a imagem de Nossa Senhora da Conceição, até a barraca da festa. Todos os dias da festa, ou seja, do dia 6 ao dia 11 de setembro, às 6 da manhã, meio-dia, e às 6 da tarde, haverá oração do Ângelus, com os festeiros, na cozinha da festa. Estes horários serão anunciados por um morteiro, para que todos os fiéis, possam fazer a mesma oração, independente do local onde estejam. Quarta-feira, dia 8 de setembro, será feriado municipal em Bilac, devido à festa da Natividade de Nossa Senhora, portanto às 4 horas da tarde, haverá missa solene, em louvor à Nossa Senhora da Conceição, na Matriz. A benção final será dada na barraca da festa, diante da imagem de Nossa Senhora. Dia 11 de setembro, domingo, às 6 da manhã, alvorada com bateria de 21 tiros, para marcar o dia final dos festejos. Às 7 e meia da noite, missa de encerramento da festa. Tchau para vocês! Bilac, a cidade das mais belas festas, aguarda a sua presença, nesta grandiosa festa. Tchau a todos!